MÚSICA 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 Eu só gosto da verdade, eu sou positivo, viu? Eu estava naquela façada em cima, contei três roçadas. Tem um município, tem um município de barragem do Mel. Agora, o que aconteceu com você? Eu estava aqui, eu estava limpando o mato ali em cima, viu? Aí eu comecei a cortar uma moitinha aqui de faca aqui, ó. Cortando, cortando de faca, cortei a moitinha todinha de faca. Aí tinha um mato no pé da moita. Aí quando eu botei a mão aqui no pé da moita, tinha uma jararaca, pá, minha mão. O que vale, minha Nossa Senhora? Um jararaca, pegou meu dedo ainda, viu? E a só que ela estava sem veneno? Jararaca. Ela estava sem veneno? Está sem veneno, a bicha quase me mata. É, pô, quando ela está choca, não sei se vocês sabem, o veneno nasce nos filóteses, vai para os filóteses. E é verdade, viu? Estou contando a você porque é verdade. E a faca, não meteu a faca nela, não? Não, não deu tempo, não. Ela é de jeito demais, é igual um pisca de oito. É igual um pisca de oito, viu? Isso aí só sabe quem passa experiência própria, galera. Ele não está mentindo, não. Fica nervoso, fica nervoso. É igual um pisca de oito. Agora, hoje, não tem quem faça. Eu chegar no pé da moita dessa, é para eu botar a minha mão mais. O que é que quer fazer? Primeiro a pessoa faz assim, galera, ó. Dá uma olhadinha. Não custa nada. Aí você chega num mato grande, aí vai meter a mão. Aí a cobra morta e faleceu. Faleceu. Essas cobras, galera, elas ficam com aquela rodinha. Qual é o meio dela aí lá onde? Nós estamos no meio dela, meus amigos. O meio dela agora é o mês de maio. Abriu para maio. Quem acha que é mentira que vai se arrombar, querido Jesus. Deixa eu falar verdade. Deixa eu falar muito bem. Valeu, galera. Que é uma paciência pela frente da moiteta. Olha onde? O Ronaldo nasceu perto aí daqui. Falou, galera. Eu já vou procurar ali. E o câmbro é bem aí. O Roberto nasceu perto. Vou procurar uma coruja ali no meio, tá ligado, galera? Nasceu no sertão. Se criado no mato. Se criado no mato. Vou procurar um coruja ali para comer, Veio que nós temos que trabalhar, mas nós temos que nos alimentar bem também, né? Coruja ali. Fala, galera. É um peijãozinho, um corujinho. Tem mais porco ali, ó. Nós temos porco aqui, ó. Mais porco ali, galera? Olha que é o que não faz. Ali tem doze num chiquete só. Nós somos do sertão, galera. Ali tem doze num chiquete só. Tem porco, tem novia. Olha lá. Olha se dá para ver as cabra e os bodas ali para nós comer. Nós estamos servando ele. Valeu, galera. Tchau, tchau, tchau.